Eu tenho um nariz de giz Que toda a gente me diz Eu tenho um nariz de giz Que toda a gente me diz Com olhos grandes juízes Que parecem um apetiz Mas apetiz do juiz Sempre ouvi dizer que quis Transformar-se em condonis Por causa dos imbecis Eu tenho um nariz de giz Por causa dos imbecis Olha, o juiz nunca quis Ser dono de tal nariz E deu amor a um petis Que ainda era aprendiz De casa da condomis Que destino infeliz Fez dono de tal nariz Mas um petis do nariz Como um giz desenho cheio A careca do juiz Eu tenho um nariz de giz Que toda a gente me diz Eu tenho um nariz de giz Que toda a gente me diz Com olhos grandes juízes Que parecem um apetiz Mas apetiz do juiz Sempre ouvi dizer que quis Transformar-se em condonis Por causa dos imbecis Eu tenho um nariz de giz Eu tenho um grande nariz Por causa dos imbecis Eu tenho um nariz de giz Eu tenho um nariz de giz Que toda a gente me diz Eu tenho um nariz de giz Que toda a gente me diz Eu tenho um nariz de giz Que toda a gente me diz Com olhos grandes juízes Que parecem um apetiz Mas um apetiz do juiz Sempre ouvi dizer que quis Transformar-se em condonis Por causa dos imbecis Então eu tenho um nariz de giz Que toda a gente me diz Eu tenho um nariz de giz Que toda a gente me diz Olha só, olha só, olha só Olha nos pedidos Class�로 de giz Cerrado que toda a gente me diz Eu tenho um nariz de giz Que ainda foi النiz Me deu um nariz de giz Que ainda foi depotada Eu tenho um nariz de giz finalement A CIDADE NO BRASIL